E chegamos ao sétimo episódio da série The Boys, terceira temporada. E aconteceu, eles fizeram um milagre, eles conseguiram superar o episódio 6 do Hero Gasme, da Super Suruba. Eles conseguiram, é impressionante a consistência dessa série de a cada episódio avançar num nível, assim, evoluindo todos os personagens, é a única série que eu conheço que você se importa com todos os personagens. Você quer saber mais. Um personagem começa de um jeito e ele termina de outro jeito. Você pega a Luz Estrela, começou no episódio aqui e ela evoluiu. Aí você pega o Soldier Boy, tá aqui, evoluiu. Você pega o Billy Bruto, ele tá aqui, evoluiu. Pega o Leitinho, ele tá aqui, evoluiu. Pega o Capitão Pátria, ele tá aqui, evoluiu. E você se importa. E é impressionante, são muitos personagens. Muitos protagonistas. E eles conseguem não esquecer ninguém. Praticamente um episódio perfeito. E o que mais explodiu, a gente vai falar sobre isso, as minhas teorias, que eu acredito que não seja bem assim. Mas é isso. O Soldier Boy é pai do Capitão Pátria. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Vamos fazer a nossa análise frame a frame, que é um diferencial desse canal do Berço Geek. Prazer, meu nome é Rodrigo Barros, fundador do canal. Bem, primeiro recado rápido. Já dá aquele tapa no like, já dá aquele soco no sininho. Não seja o último e sim o primeiro a receber a notificação dos vídeos. O comentário aqui tá liberado geral aqui pra spoilers. E recado mais importante desse canal, se você quer se profissionalizar, se você quer viver 100% de internet ou vivo 100% de internet desde 2018, mas comecei também com uma renda extra. Se você quer ganhar mil, dois mil, cinco mil a mais, vai lá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Eu deixei o link da nossa plataforma Maker Academy 100% online. Pode fazer pelo celular ou pelo computador. O mais gostoso é que você aprende enquanto aplica, enquanto ganha dinheiro. Entra lá na nossa página, dá uma olhada. Matrícula não demora nem dois minutos. Ou você também pode chamar a gente no WhatsApp, que um especialista já vai te mostrar a melhor maneira de começar. Sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou sempre seguir por núcleos e indo aprofundando cada vez mais. Vou pegar primeiro o núcleo da luz estrela, porque como que terminou o episódio anterior, depois da super mega suruba, o Soldier Boy chegou lá e explodiu tudo. Ele estava atrás dos irmãos TNT, que é uma paródia dos irmãos gêmeos ativar. O Soldier Boy está indo atrás dos ex-colegas de trabalho dele, da equipe dele, da Revenge. E aí o que acontece? A luz estrela estava lá na super suruba, não participou. E aí o que aconteceu? Ela terminou, depois que o Soldier Boy explodiu lá, teve muitos heróis mortos e muitos sem poderes, porque a gente sabe que esse poder do Soldier Boy, ele tira o composto V das veias dos heróis. Então, muita gente morta e muitos heróis sem poder. Legal. E aí a luz estrela pede para o leitinho, que é o núcleo dela lá, gravar uma live com milhares de seguidores dela, parece muito o Instagram ali, enfim. E aí, primeiro, ela pede demissão, depois ela fala que o Soldier Boy está vivo e matando todo mundo, e fala que o Capitão Pátria vai, junto com a Vot, vai encobrir tudo. E aí começa o episódio como a gente já tinha teorizado ali, que basicamente a Vot tem o Jornal Nacional lá, tem o programa de televisão, e aí o que a Vot faz? Manipula dizendo que o Capitão Pátria deu um pé na bunda da luz estrela, ela está bravinha, e por isso ela está lá contando mentiras, difamando o nosso querido Capitão Pátria. Enfim, e aí a gente vê a luz estrela lá com o leitinho, e o francês e a Kimiko chegando no apartamento deles, é óbvio que eles estão extremamente feridos, porque no episódio anterior a Kimiko quase, ela acabou de sair do hospital, já sai no tapa lá para salvar o francês, o francês foi extremamente espancado lá, e aí eles conseguem, enfim, chegar lá no apartamento, enfim, na base lá do boys, né? Na base desse núcleo, né? Porque os boys estão separados, estão brigados, legal. E aí tem uma cena muito bonitinha ali do leitinho, desculpa, do francês com a Kimiko, onde ela consegue sentir os braços do francês, porque quando ela é muito forte, ela não sente muito, porque ele é fraquinho, né? Gravetinho, né? E aí ela pede uma última dança com ela sentindo, porque ela vai tomar o composto V, vai voltar a ser poderosa, então a gente sabe que realmente o poder do Soulja Boy tira 100% e pra sempre os poderes, não é temporário, E aí ela quer fazer isso, porque ela quase perdeu o francês e não conseguiu ali, quase não conseguiu proteger ele, só que agora, o que é o detalhe? O composto V, antes ela foi obrigada a tomar, agora é uma escolha dela, o que é uma reflexão bem bacana, né? E ela vai usar os poderes para o bem, com o heroísmo, que é aquela história, você não é o poder que te muda, é a forma que você usa o poder, né? E ela pede para quem? Para a luz estrela e lá para a Vought pegar o composto V, a gente já vai falar mais sobre isso. E também tem uma cena do leitinho com o francês e o francês descobre o nome do gás que faz com que eles conseguiram deixar o Soulja Boy ali dormente, né? Que é uma arma que pode ser usada mais para frente, porque o final já comprovou uma coisa muito importante ali, que talvez Soulja Boy vai trair a equipe, mas a gente chega lá. Bem, vamos lá. A luz estrela, ela vai lá para a Vought pegar esse composto V aí, e óbvio, óbvio que ela vai encontrar o Capitão Pátria, mas antes, antes, ela dá uma olhada ali nas anotações, quando ela está pegando o composto V, e ela vê que o composto V24, que é aquele que o Billy Bruto e o Ruth estão tomando, que se usar de 3 a 5 vezes dá merda, né? Chega, dá morte, mas pode dar câncer acelerado, crescimento de membros, tipo, só coisa ruim, só coisa ruim. E pelas minhas contas, se o Rio tomou ali umas 2 ou 3, o Billy Bruto tomou uma a mais, porque ele foi lá batendo pólvora. Então, se o Rio está com 2 e o Billy Bruto está com 3, o Billy Bruto já está ferrado, né? Começou até, tem uma cena que está, que o Rio fala que está vazando o cérebro dele, né? E tal. Se o Rio está na 3, o Billy Bruto está na pera-cova, a próxima ele morre, né? Então, na teoria, né? E aí, a luz estrela encontra, primeiro lá o Capitão Pátria, ali no elevador, o Capitão Pátria dá uma ameaçada nela, e ela, é engraçado, porque ela fala assim, ah, porque eu ainda lembro quando você matou o Soldier Boy, ou quando você matou o Supersônico. E aí ele fala assim, é, matei mesmo, e ó, é bom você lembrar, uma outra coisa que eu lembrei agora, que o próximo, se você ficar enchendo o saco, vai ser o Hewie. E aí ela tira o celular e fala assim, ah, né, para os meus milhões de seguidores aqui, então, nossa, já filmou ali ele falando que matou ali um outro herói, né? Então, assim, e lembrando que, né, foi divulgado ali pelo sistema jornalismo da VOT, que na verdade não foi, né? Tipo, óbvio, né, que foi um assassinato ali. Mas beleza. Aí vamos pegar agora o núcleo ali, vamos pegar o Capitão Pátria, né? O Capitão Pátria, ele vai lá, primeiro num comício, né, logo depois dessa live aí, da Luz Estrela, e ele aparece no comício lá falando um monte de... Ele tá muito louco. E aí ele começa a falar só besteira e tal, não sei o que lá, que, né, tipo, dando aquele discurso que a mídia tá mentindo e não sei o que lá e tal, e eu achei ele um pouco descompensado emocionalmente, mas, assim, de uma forma humana. Só que a gente viu no episódio anterior que depois que ele brigou lá com o Soldier Boy, com o Hewie, com o Billy Bruto, e ele olhou, ele tava com aquela conversa no espelho, me pareceu que ele tinha eliminado a última parte humana. Só que aí deu uma voltada, né? Isso acho que foi um defeito ali da série pra avançar, já que a semana que vem tem o último episódio, né? Então não tem tempo pra ele retroceder e voltar, né? E aí o quê? Depois desse comício aí, ele vai lá, né, dá uma relaxada apertando o leitinho da vaca lá, né, que lembra a mãe dele, né, da primeira temporada que ele matou. E aí aparece a Nilma, né? Aparece a Nilma e a Victoria Nilma, né, ele dá uma enforcada nela, porque ela dá uma fala na lata ali pra ele algumas verdades, mas o que acontece? Ele entrega, né, um documento, ela fala, ó, eu fui parceiro lá entregando o meu pai, entregando o Edgar, agora eu tô, olha a parceria, ó, vamos trabalhar junto, entrega um papel que a gente não sabe o que que é, mas eu acho, eu acredito que seja o endereço onde o filho dele está, né, porque ele tava, o filho dele tá meio sumido ali, né, mas eu acho que como ele tá, né, nessa história de paternidade, a gente já vai falar é o próximo assunto, mas daí acho que ela entregou algo importante ali, beleza. E aí nessa questão de paternidade, o Capitão Pater vai visitar a Mivy, né, e a Mivy, que tá presa ali, tipo, numa prisão, mas meio branca ali, né, parece, deve ser dentro da VOT, né, enfim, ele entra lá e papo vai, papo vem, né, só em troca de farpas, ele falou assim, eu não vou te matar, né, e nunca tocaria em você, nunca, né, tipo, te obrigaria, né, tipo, a fazer um amorzinho ali forçado, mas eu vou pegar seus óvulos porque, né, eu quero, né, ter um filho, né, só que um filho perfeito, né, então fica muito aquela história de, né, da temporada passada de nazismo, lá, né, que fala que é uma raça perfeita, né, e tal, e que a Stormfront falava muito isso, ele, né, o filho dele, Ryan, é meio humano, né, então não é perfeito, né, agora junto com a Mivy, já seria filho de dois, de dois heróis, de dois supers, né, então, daria perfeito, então tem esse papo de, é, ser perfeito, de raça perfeita e tudo mais, e foi muito bacana, aí também, é bacana, mas um erro, né, que aí a Mivy tira um sarro dele, falando assim, nossa, é o melhor dia da minha vida, porque é a primeira vez que eu vejo você com medo, né, e ele tá com medo, sentir medo é humano, né, se ele fosse, tipo, um receio pra fazer uma estratégia, beleza, né, agora, medo, é coisa humana, né, e aí ele fica puto, putaço, sai lá, beleza, né, e aí, mais uma vez, citou o Ryan, né, então eu acredito que o Capitão Pátria vai encontrar o filho dele, deve ser aquele recado da vitória, beleza, né, e aí, e aí, né, a gente vai ali pra, pro núcleo do Soldier Boy, do Billy Bruto e do, do Hewie, né, ele, aparece mais uma cena lá do, daquele cara lá que é o, o que, o que era o antigo comandante da Vought, né, e tudo mais, e aí o que acontece, que nas histórias em quadrinhos é o cara que escreve as narrativas dos heróis, e aí o Hewie tá batendo um papo com ele, ele descobre que a maioria das coisas que o Soldier Boy fala, que ele lutou na guerra, não sei o que lá e tal, é tudo meio que mentira, né, algumas é até verdade, mas ele aparece lá meio que pra fazer mídia e vai embora, né, então, é meio que inventado, meio que fake, e aí, de repente, chega o Billy Bruto, né, e eles encontram o cara que tem o poder da mente, né, que ele, que quem olhar pra ele, ele consegue entrar na, na, na cabeça da pessoa e meio que prender ela num sonho, num pesadelo, e aí a pessoa fica meio que em coma, né, e aí o, eles encontram porque, né, enfim, isso não é muito importante, mas basicamente, é, ele, ele toma um tipo de remédio que não é vendido em todas as farmácias, então eles falam, pô, e qual região ali que é meio que vende esse remédio, e aí eles acabam encontrando, e a história avança sem enrolação, legal, e aí os três vão lá, e por descuido, o, o Billy Bruto acaba sendo pego, né, por esse cara, ele olha nos olhos e já cai ali, né, no, no, no chão, a gente vai avançar pra isso, mas antes, o Soldier Boy e o Hewie vão atrás desse cara aí, o Hewie quer salvar o Billy Bruto, né, porque o Soldier Boy fala que se matarem ele, o cara da mente, ele, o Billy Bruto vai ficar pra sempre em coma, né, então só o cara que prendeu ele, pode soltar ele, aí o Hewie falou, então você não vai matar, e o Soldier Boy quer matar, né, enfim, aí quando eles encontram, o Hewie usa o poder dele, já injetou, quem tá contando, ó, já três, lá na Rússia, lá na Super Suruba, e aqui agora, então já tomou três vezes, então o Billy Bruto já tomou quatro, então vai contando aí, né, enfim, ele teletransporta lá o, o, o Super da Mente aí e tal, e aí ele fala, olha, eu não tô com o Soldier Boy e tal, enfim, eu quero só que você salve meu amigo, o Hewie começou a, a meio que se arrepender das coisas, dos atos dele, né, tá começando a estar com aquela, aquele discurso lá da Luz Estrela, aí beleza, né, antes, né, de salvar e tal, ele promete, olha, se você salvar aqui meu amigo, eu te teleporto pra longe, pra onde você quiser, longe do Soldier Boy, beleza, aí o que tá acontecendo dentro da cabeça do Billy Bruto, é muito legal, mas muito legal mesmo, porque é aquele tipo de flashback, que a pessoa, né, o Billy Bruto tá olhando a história dele, né, tá relembrando, olhando enquanto tá acontecendo, e a gente sabe que o Billy Bruto tinha um irmão, mais jovem, que era meio que ele defendia, porque o pai dava umas porradas lá nele, né, e aí, ele morreu, né, ele se matou, por que que ele se matou, né, a gente fica sabendo um pouco mais, porque o Billy Bruto, ele foi, embora de casa, né, pro exército e tudo mais, e deixou o irmão pra trás, e o pai, com raiva que o Billy Bruto, o pai já era violento e alcoólatra, por raiva que o Billy Bruto foi embora, ele descontou ainda mais no menino, o menino apanhava todo dia, ele foi lá e se matou, né, só que aí o que que é mais interessante, é mais interessante, porque é aquela história de você se tornar quem você mais despreza, e é muito legal, porque mostra as cenas das temporadas do The Boy, cenas do Billy Bruto, fazendo exatamente, né, mostra as cenas dos pais dele, então mostra o Billy Bruto batendo numa pessoa, e o pai dele batendo, mas no mesmo ângulo, na mesma câmera, era com a mesma expressão, aí depois mostra o pai dele, bebendo pra caramba, e na mesmo ângulo, mesmo uísque, mesma situação, o Billy Bruto bebendo, então, é exatamente a mesma coisa, e o que impactou ainda mais, foi que, no final, né, deu um truque ali, tipo assim, né, como tá tudo na mente do Billy Bruto, então pode, né, o irmão dele, antes de se matar, conversou com o Billy Bruto, adulto, né, com o Billy Bruto do futuro, né, né, então, o irmão dele do passado, conversando com ele lá, e ele, né, falando assim, olha, você que me largou, a culpa é sua, né, eu precisava de você, porque você me deixou e tudo mais, e a gente sabe, que o Billy Bruto, ele fica toda hora, olhando pro Hewie, lembrando do irmão, olha pro irmão, lembra do Hewie, né, então o Hewie, é uma segunda chance, de o Billy Bruto salvar alguém, porque ele não salvou o irmão dele, né, então ele tem uma relação ali, que o Hewie e o irmão dele mais jovem, beleza, aí o Hewie salva, o Billy Bruto acorda, só que o Soulja Boy chega e arrebenta ali o cara do poder da mente, beleza, o Billy Bruto pede mil de muita desculpa, né, desculpa sincera ali, meio desesperado ali pro Hewie, o Hewie não entende nada, interessante que foi o Hewie que salvou o Billy Bruto, não, o Billy Bruto salvou o Hewie e tal, e aí eles voltam lá pra base de operações, e a Luz Estrela não descobriu aquela história do composto V de 3 a 5, 3 começa os efeitos colaterais, até que no quinto mata, o que acontece, né, então o Hewie tá com 3, o Billy Bruto tá com 4, pra você não perder as contas, né, o que acontece, a Luz Estrela não consegue falar com o Hewie, consegue falar com o Billy Bruto e manda o Billy Bruto avisar o Hewie, e o que a gente pensa, pô, ele vai falar, né, e não, né, ele pega, fala que vai falar, ele começa a falar, e aí depois ele não fala, e eles vão pra uma nova, é, pra uma nova missão, pra uma nova missão, e toda missão eles estão tomando o composto V, não mostrou eles tomando o composto V, mas, enfim, ele não falou, então foi um negócio que ele tava construindo, né, o personagem tava evoluindo, e de repente quebrou a nossa expectativa, agora eu acho, porra, velho, ele acabou de ver o irmão, deve ter ali um plot twist, né, vai inverter de novo, e o Billy Bruto vai salvar, ou o Billy Bruto vai ser o inimigo da série, né, vai saber, né, e aí, antes do encerramento final, a gente tem o, rapidinho ali, o, o, o profundo, o profundo, basicamente, ele, ele pede ali pra, pra namorada dele, no caso, que tá ajudando ele na carreira, pra eles darem, fazer homenagem, né, que é três pessoas ali, pra apimentar a relação, só que é homenagem com o polvo, né, com a polva, sei lá, e aí ela não começa, mas não curte muito o zarpa, e aí talvez ali, agora o profundo não tem mais a coach dele, então, vai fazer merda, porque vai tá solto, e tem o A-Train, cara, o A-Train, ele arrebentou, lá o, aquele herói racista, lá, ó, no episódio anterior, arrastou ele pelo asfalto, e aí ele teve um ataque cardíaco, a gente não sabia se ele ia morrer ou não, eu falei que ia ser uma solução muito fácil, que ele tem que realmente se confrontar com o irmão dele que tá tetraplégico, talvez o irmão dele tome o composto V e vire um Train-Bala melhor do que ele, só que aí, mano, ele, o Train-Bala, ele é curado, ele tá bem, vai ter os poderes de volta, e como é que ele é curado? Ele recebe um transplante de coração, de que coração? Doa o herói racista, mano, e aí tem essa discussão, né, de quando você doa, o doador de órgão sempre pensa assim, pô, mas e se meu órgão for pra um bandido, né, e agora a pessoa que ele mais odeia salvou a vida dele, então, é um bagulho muito reflexível, né, e aí, e aí, cereja do bolo, cereja do bolo, a gente tem lá o Soldier Boy falando que é o pai do Capitão Pátria, liga pra ele lá e fala, ó, sou seu pai e tal, né, e por que isso, totalmente diferente dos quadrinhos, né, bem, a gente já teve alguns, alguns elementos que ajudavam ali a pensar, né, sobre isso, que era basicamente o seguinte, né, o Homelander, né, o Capitão Pátria falando, não, sou o upgrade seu, né, e tal, uma evolução, né, e tudo mais, né, só que aí, o que que acontece, né, a história basicamente, né, a gente vê que eles são parecidos, né, questão de ego e tudo mais, e são poderosos e tudo mais, de alguma maneira, né, eles colheram o material genético, né, o esperma ali do Soldier Boy, né, e o Soldier Boy fala que ele, né, ele já foi lá, né, na clínica lá, enfim, colher esperma e tudo mais, né, enfim, e a gente sabe que o Edgar, ele não se dava muito certo, não se dava muito certo ali com o Capitão Pátria, porque ele é meio descontrolado e tudo mais, né, só que aí a gente sabe que a avó te autorizou dar chá de sumir, isso no Soldier Boy, então eu acredito que o Soldier Boy estava saindo do controle, e aí o Edgar chegou lá e falou, vamos prender esse cara aí, eu arrisco a dizer que aquele laboratório russo, na verdade, é da VOT, né, é da VOT, e aí eles estavam lá, tipo, fazendo experimentos, pra quê? Pra tentar, de alguma maneira, é, descobrir uma maneira de parar ele, porque já estava criando, né, um pouquinho mais pra frente, o Homelander, o Capitão Pátria, e aí, ele já tem uma arma contra o Capitão Pátria, que é tirar os poderes, mas também tem o gás pra ir contra o Soldier Boy, então cada um tem o seu ponto fraco. Agora, minha dúvida é a seguinte, será que é filho, ou será que é clone? porque a gente sabe que o Black Noir, nos quadrinhos, é o clone do Capitão Pátria, na série não, mas a série toca em assuntos que é parecido nos quadrinhos, então talvez o clone seja o Homelander, que é clone do Soldier Boy, e aí a pergunta é a seguinte, será que agora o Soldier Boy vai virar casaca? Porque ele falou, nos dois episódios, né, nos cinco e seis, falou sobre, não, eu queria ter filho com a Condessa Escarlate, e tudo mais, enfim, o Capitão Pátria falando, não, eu tenho o Ryan, cadê o Ryan, eu queria ter filho, a Stormfront falou, eu queria ter filho com você, aí ela falando, vai roubar a obra, tá falando muito de paternidade, né, enfim, e o Black Noir, né, que eu fiz esse link aí, o Black Noir, todos os, os, os ex-companheiros, e agora mortos aí, falaram que foi o Black Noir, que, que, maquinou tudo, e o Soldier Boy falou, não, mas só se a Vought autorizasse, porque ele era o carinha, que seguia a Vought, e a minha, ainda, teoria, é que o Edgar, de alguma maneira, é parente, né, eles são irmãos, ou primos, enfim, deve ter algum parentesco ali, e aí, o que aconteceu? O Edgar autorizou ali, pra, dar um chá de sumiço, no Soldier Boy, e aí, o, o Black Noir, a gente fica sabendo, tem uma animação, sensacional, mistura de, ambiente da Disney, com o Lonitunes, porque o personagem, claramente, é o Gaguinho, e também, um pouco lá, de um esquilo, tem um desenho lá, que é um esquilo, meio violento, não lembro, não vou lembrar o nome agora, porque eu tô gravando, né, diretão, maravilha, e aí, o que acontece? como o Black Noir, ele é mudo, né, e o que acontece? Ele, ele precisa se comunicar, de alguma maneira, a gente sabe, né, pelos flashbacks, das outras temporadas, que ele, ele foi, tomou umas porradas lá, e foi, danificou o cérebro dele, tinha que, de alguma maneira, passar essa animação, pra gente entender, só que, porra, foi sensacional, né, comenta aí abaixo, se você não gostou, eu assistirei um desenho, só sobre isso, e aí, a gente vê, que o Soldier Boy, ele era violento, ele batia na equipe, espancava a equipe, e o Capitão Patri, faz isso, né, quem não, né, me respeitar, vai dar merda, vou dar sumiço também, vou matar também, então você vê, né, tá o pai, tá o filho e tudo mais, e aí, a gente vê, que foi o Soldier Boy, a gente não sabia quem era exatamente, mas foi o Soldier Boy, que bateu tanto, no Black Noir, que, né, até no desenho, eu vou pegar do cérebro dele, né, lógico que ele tem o cérebro, né, mas dá pra ver que danificou o cérebro, por isso que ele é meio, né, meio lelé ali, tem que usar a máscara, e pelo que eu vi, ele tem uma mentalidade de criança, né, porque ele é meio desenho animado ali, mas eu acho que é o Edgar que continua, de alguma maneira, manipulando, e nos quadrinhos, tem um, um, uma, um procedimento, que faz com que pessoas mortas, viram zumbis, talvez seja, algum tipo de adaptação, nesse sentido, e pra terminar, pra encerrar, e com chave de ouro, o Soldier Boy, ainda como machão, faz uma referência, ele fala assim, né, pro Hewie, ô, larga a mão de ser marica, você tem que ser que nem o, o Connery, né, o Connery sim, tinha uma postura madura, e sabe o que que é? Era o Sean Connery, que fez uma entrevista, que falava que, cara, não é o ideal, dar uns tapinhos em mulher, mas se der uma, se ela ficar um pouco histérica, tem que dar uns tapinhos assim, não há nada de mal contra isso, e aí, se você gostou desse vídeo, já comenta aí abaixo, já dá aquela curtida, já dá aquele soco no sininho, pra ser o primeiro, e não o último, a receber as notificações desse canal, e recado mais importante do canal, se você quer se profissionalizar, se você quer viver 100% de internet, como eu, que vivo de internet desde 2018, ou quer ter uma renda extra, eu comecei assim também, não precisa largar seu emprego, comece com uma renda extra, ganhando mil, dois mil, cinco mil a mais, eu vou estar aqui pra te ajudar, eu e a minha equipe, vou deixar o link na descrição do vídeo, da nossa plataforma Maker Academy, vou deixar também no primeiro comentário, e entra lá, conhece, matrícula não demora nem dois minutos, ou chama a gente no WhatsApp, que a gente vai te orientar, a melhor maneira de começar, te vejo no próximo vídeo, até logo!